de ajudar a construir, reconstruir, investir naquilo que para mim é das mais importantes ações de um país, que é a educação do seu povo. E você, presidente, que está assumindo o terceiro mandato, já foi dito aqui por reitores, por reitoras, pela ministra Luciana, foi um dos grandes responsáveis pelos avanços na educação, no seu período, no seu governo, das universidades federais e da rede de educação profissionalizante e tecnológica aqui nesse país. Queria cumprimentar o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, meu ex-colega governador. Queria cumprimentar a ministra de Estado da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, minha colega, que trabalharemos muito juntos. Queria cumprimentar o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Queria cumprimentar em nome de todos os reitores e reitoras das universidades, em nome do presidente da Andifes, Ricardo Marcelo Fonseca, que eu tive a oportunidade de conversarmos ontem. Ele que é reitor da Universidade Federal do Paraná. Queria cumprimentar também todos e todas reitoras e reitores dos institutos federais de educação do Brasil, em nome do Cláudio Alex, presidente. E queria cumprimentar também aqui, presidente, até para apresentar, primeiro, a nossa secretária da Educação Superior, pedi para se levantar, a nossa magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Carvalho, da nossa maior universidade federal do país. E que, mesmo não tendo ainda sendo nomeada, já está lá agarrada com o trabalho. Bom, queria cumprimentar também, apresentar o nosso secretário da Educação Profissional e Tecnológica, ex-reitor Getúlio Marques, aqui presente. Os dois que terão o papel, junto no MEC, de construir todo o diálogo e a relação com os senhores e as senhoras. Queria também apresentar e cumprimentar a presidente da CAPES, a doutora aqui da UNB, a doutora Mercedes Bustamante. Também já está lá agarrada com o trabalho. E cumprimentar também o presidente do CNPq, o Ricardo Galvão, aqui presente, que liderará. Quero também cumprimentar as deputadas federais, Maria do Rosário e Dandara, aqui presentes, a linda Brasil, deputada estadual. E queria cumprimentar toda a imprensa presente, os internautas que estão acompanhando. Mas também cumprimentar e pedir aqui uma salva de palmas a todos os professores e professoras, estudantes e estudantes que fazem a educação e que lutam todos os dias pela educação de qualidade, gratuita, pública, nesse país, a nossa homenagem a vocês. Bom, a minha, vou procurar ser bastante objetivo, porque, presidente, há uma pauta importante das universidades e dos institutos federais, mas primeiro agradecer a presença de todos e todas. E essa reunião tem um simbolismo muito forte. Isso mostra que esse governo, o primeiro governo do presidente Lula, é um governo de diálogo. Ele abre as portas do Palácio para o que há de mais importante nesse país, que é a educação, que são as universidades, que são os institutos federais, que formam e geram sonhos da nossa juventude e da nossa sociedade brasileira. Portanto, presidente, eu quero aqui dizer que essa reunião tem um simbolismo muito forte e dizer que o Ministério da Educação estará de portas abertas para o diálogo, para a união, para a reconstrução, porque houve um desmonte. Nós estamos aí na terceira semana tomando pé, mas eu estou impressionado com o desmonte que fizeram com a educação pública nesse país, com o desrespeito, com a quebra do pacto federativo entre estados, municípios e união. E vocês, senhores e senhoras, sabem disso, do corte de orçamento, da falta de diálogo, do desrespeito com a autonomia das universidades. São inúmeros desafios e nós compreendemos que nenhum país, que nenhum Estado, que nenhuma nação cresce, se desenvolve, gera justiça social sem investir na educação, sem investir em ciência e tecnologia. Isso garante soberania para um país. O maior exemplo disso foi durante a pandemia, onde a ciência e tecnologia garantiram a vacina das pessoas que ajudaram a salvar vidas nesse planeta. Portanto, esse é um governo que vai retomar a valorização e o respeito pelo ensino superior nesse país. E temos enormes desafios. Primeiro, desafios com a ampliação de oferta de vagas. O censo escolar, aliás, o censo da educação superior do INEP, de 2021, mostrou que nós não vamos alcançar as metas do Plano Nacional da Educação. Nós trouxemos hoje, presidente, de matrícula de 18 a 24 anos, apenas 19,7% nos nossos... equipamentos de ensino superior no Brasil. E a meta do Plano Nacional era 33%. Da mesma forma, da matrícula bruta de 18 anos acima, que a meta era 39%, aliás, a meta era de 50%, nós só estamos com 39% em 2021. Presidente, hoje o percentual da população com educação superior, e aí eu falo educação superior em todos os níveis, está muito abaixo da média, e falou aqui o reitor dos institutos federais, bastante abaixo da média da OCDE. De 55 a 64 anos, apenas 15%, quando a média dos países da OCDE é 30%. Nós somos o último na OCDE, no ranking mundial. Da mesma forma, da faixa de 25 a 34 anos, nós estamos com 23% apenas, quando a média é 47%, estamos em penúltimo lugar. Portanto, é um desafio enorme para nós a questão da ampliação e da oferta de vagas e do acesso aos nossos alunos e jovens nas universidades. A evasão é um outro grave problema. O censo da educação superior mostrou que 61% das universidades privadas abandonam as universidades, mas nas públicas, 54%. Esse é um desafio enorme e é um compromisso do presidente Lula em relação à permanência dos nossos jovens nas universidades e nos institutos federais. O presidente Lula, nos seus dois primeiros governos, e dado sequência com a presidenta Dilma, fez uma revolução na educação brasileira. Deu oportunidade para o filho de um trabalhador, para o filho de uma dona de casa, para o filho de um agricultor, ter direito a ser médico, ser engenheiro, ser advogado desse país. Porque no passado, não tão distante, só quem tinha direito é o filho de rico, que tinha dinheiro para ir para uma escola boa, privada, nesse país. Portanto, nós vamos retomar todos esses investimentos. Investimentos do ProUni, investimentos do FIES, investimento no fortalecimento da autonomia das universidades, para garantir a evolução da educação pública desse país. Nós temos o compromisso da construção do novo Plano Nacional da Educação, que vai vencer agora em 2024. Nós temos que reconstruir as novas metas para os próximos 10 anos. A criação do Sistema Nacional de Educação, que já foi aprovado pela Câmara Federal, precisa ser aprovado pelo Senado, que nós temos que olhar a educação numa visão sistêmica, desde a creche até a pós-graduação. E é isso que eu queria fazer uma convocação aos senhores reitores e reitoras. O presidente Lula tem que colocar no desafio de olhar fortemente para a educação básica nesse país. Sabe por quê? Porque apenas um terço das nossas crianças brasileiras aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso compromete todo o ciclo evolutivo dessa criança ou desse jovem na academia ou nas escolas. Portanto, é um desafio enorme. E as universidades e os institutos federais têm e podem dar uma grande contribuição nesse processo de parceria, de união. Eu vi um dado, presidente, que mais de 400 mil professores da educação básica não têm licenciatura ou não têm licenciatura voltada para aquela disciplina que ele está lecionando na sua escola. Esse vai ser um desafio enorme. Nós não podemos mais perder tempo. Essa é uma vontade do presidente de olhar para essas crianças, de olhar para esses jovens, de garantir oportunidade e dignidade para o futuro desses jovens e das nossas crianças. O fortalecimento e o respeito à autonomia das universidades. O presidente Lula já colocou que vai respeitar e vai nomear todos os reitores que forem escolhidos pela comunidade acadêmica na sua consulta. Nós temos o desafio de retomar as obras paralisadas. O presidente já anunciou, e é uma determinação dele, nós estamos fazendo um levantamento de todas. Só na educação superior são 259 campi ou obras em universidades que estão paralisadas. Nos institutos federais são de 76. No geral, desde a creche até o campus, são mais de 4 mil obras paralisadas e inacabadas, só no Ministério da Educação. E a determinação do presidente Lula é que a gente retome o mais rápido possível essas obras. Portanto, é também no reajuste das bolsas. Desde 2013, não há reajuste das bolsas da Capes e do CNPq. E o presidente já tem determinado um estudo e uma avaliação nesse sentido. Portanto, eu queria aqui encerrar as minhas palavras, presidente. Primeiro, agradecendo a missão muito honrosa que o senhor me colocou para trabalhar muito, para que a gente possa construir de mãos dadas. O slogan do governo do presidente Lula é a união e reconstrução. E nós só conseguimos reconstruir o nosso país estando unidos, respeitando as instituições, respeitando a democracia e investindo fortemente na educação do nosso povo. E, portanto, eu quero aqui dizer que os desafios são enormes, mas que o Ministério da Educação está de portas abertas para que a gente possa, juntos, construir o futuro e dar mais oportunidade para as nossas crianças, para os nossos jovens e para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente, e muito obrigado a todos os reitores e reitoras. Bom, com a palavra, o nosso querido excelentismo, senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É que vocês perceberam que nós ainda não temos um chefe de cerimonial para anunciar as pessoas. Nós mesmos estamos anunciando aqui. Olha, eu, quando comecei a falar com vocês, vocês perceberam que eu até gaguejei um pouco, porque eu estava emocionado com esse encontro. Eu tenho 77 anos de idade e eu nunca vi o Brasil tomado pelo ódio que ele foi tomado. E ele foi tomado pelo ódio porque, em algum momento, esse país teve muita gente que começou a negar a política. E na hora que você nega a política, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, acontece o que aconteceu no Brasil com o Coisa, que eu não quero falar o nome dele, acontece o que aconteceu na Hungria, acontece o que aconteceu na Itália, e acontece no mundo inteiro o surgimento de uma extrema-direita fanática, raivosa, que odeia tudo aquilo que não combina com o que eles pensam. E é um novo monstro que nós temos que enfrentar e derrotar, porque não é uma coisa apenas brasileira, é uma coisa do mundo afora. E eu dizia para os meus companheiros que eu fui ter uma reunião com o primeiro-ministro da Grécia e ele me dizia que na Grécia a extrema-direita usa o mesmo jargão, pátria amada, família e religião. É um jargão. E eu acho que o Brasil não merecia ter passado por isso. A gente não tem dimensão do retrocesso que aconteceu nesse país. Em cada escola, em cada local de trabalho, em cada local que as pessoas estavam habituadas a uma certa civilização, as coisas mudaram no Brasil. Mudaram a ponto de acontecer o que aconteceu no dia 8 aqui em Brasília. Nós estamos aqui nesse salão, que foi semi-destruído, e nós estamos podendo fazer reunião nele, porque um grupo de funcionários, de empresas terceirizadas, que ganham o salário mínimo, que não tem sequer plano de saúde, limpar isso aqui para que a gente pudesse reunir. Eu disse ao meu companheiro Rick Costa, que é o meu chefe da Casa Civil, que não tem nenhum sentido, dentro do palácio, onde está o presidente da República, que vive falando em justiça social todo dia, a gente ter trabalhador terceirizado aqui dentro. Aqui a gente tem que contratar as pessoas, sabe, profissionalmente, essas pessoas têm que ser tratadas dignamente, essas pessoas têm que ganhar mais que o mínimo, e essas pessoas têm que ter plano de saúde, porque senão o nosso discurso fica vazio. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que hoje a gente está comemorando cinco anos e quatro meses de uma aberração que aconteceu nesse país, que foi a morte do reitor Luiz Carlos Cancelier. Faz cinco anos e quatro meses que esse homem se matou pela pressão de uma polícia ignorante, de um promotor ignorante, de pessoas insensatas, que condenaram as pessoas antes de investigar e antes de julgar, e a gente não pôde nem fazer um ato em homenagem a ele, porque nesse país deixou de existir reunião de reitores há muitos e muito tempos. Então, eu quero aproveitar esse momento, com cinco anos e quatro meses de atraso, e dizer para você, meu querido Luiz Carlos Cancelier, que você pode ter morrido a sua carne, mas as suas ideias continuarão no meio de nós, a cada momento que a gente pensar em educação, a cada momento que a gente pensar na formação profissional e intelectual do povo brasileiro. Esteja onde você estiver, pode ficar certo que aqui tem muita gente disposta a dar sequência ao trabalho que você fazia e às ideias que você acreditava. Você morreu, mas as suas ideias continuam vivas e nós haveremos de recuperá-las e trabalhar para que a gente nunca mais permita que aconteça o que aconteceu com aquele reitor em Santa Catarina. A terceira coisa, companheiros e companheiras, eu, na verdade, eu pensei como é que eu ia tratar vocês, eu ia falar magníficos reitores e magníficas reitoras, porque eu acho bonito, eu acho chique, eu acho chique quando aparece na minha nominata magnífica reitora, é mais bonito do que excelência, é mais chique, é mais culto, sei lá, é mais demais. E eu estou alegre de estar com vocês porque nós temos outra vez a chance de mexer com a educação. Nós temos a chance de mexer com a única coisa que pode salvar este país, com a única coisa que pode fazer este país deixar de ser um eterno país em desenvolvimento para se transformar num país desenvolvido. E para que isso aconteça, meu caro Camilo, minha cara companheira, ministro da Ciência e Tecnologia, eu queria dizer para vocês que nós precisamos acreditar que nós temos que investir mais em universidade, mais em escola profissional e mais no ensino fundamental. Mas que nós precisamos também orientar, sabe, quais dos cursos que serão mais importantes para o país e o que o país mais precisa. A gente não pode só formar advogado quando a gente precisa de médico, a gente não pode só formar médico quando a gente precisa de enfermeiro, a gente não pode só formar enfermeiro quando a gente está de anestesista. E assim sucessivamente nós temos uma série de áreas em que nós não temos gente. Eu lembro que quando nós começamos a fazer a ferrovia transnordestina, a gente não encontrava mais no Brasil engenheiro ferroviário. Eu lembro que quando a gente começou a recuperar a indústria naval, a gente não tinha mais ninguém na engenharia naval, porque tudo tinha sido dizimado e a gente não estava fazendo o curso para formar essa gente. Então é preciso que a gente tente aprimorar para que a gente combine a necessidade e o desejo da pessoa estudar com a necessidade que o país é associado e tem das pessoas que nós precisamos qualificar e para que nós queremos qualificar. Eu não tenho nada contra, mas o Brasil não pode ser o país do mundo que tenha mais universidade para formar advogado. Nós precisamos formar outras pessoas. Nós precisamos investir mais em engenharia. Nós precisamos investir mais em coisas que possam trazer mais estudos sobre médicos. Se você for falar para a escola de medicina lá em São Paulo, eles são contra a forma médica, porque dizem que já tem médicos demais. É verdade, pode ter médicos demais na Avenida Atlântica, na Avenida Paulista, na Avenida Boa Viagem, mas na maioria das cidades desse país a gente tem carência de médicos. A gente, muitas vezes, tem lugar no Brasil que o médico passa uma vez a cada três ou quatro meses quando passa. E é preciso que a gente adote uma política de saber que a pessoa que mora distante, nós temos que levar os benefícios para ela, porque senão ela vai vir para a cidade e vai ser mais uma pessoa pobre, inchando e inflando a pobreza nas grandes metrópoles brasileiras, que custa muito mais caro do que levar o benefício até ela. Então, nesse país, nós precisamos voltar a reconstruí-lo. E eu quero que vocês saibam que a única razão pela qual eu vou ter a presidência da República é porque eu acredito que a gente pode fazer isso. Vocês sabem que eu sou um cara que estou casado de novo. Faz só seis meses que eu casei. Foi em maio que eu casei, sete meses. Eu, sinceramente, se tivesse juízo, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Mas eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com esse país. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. A gente precisa provar ao mundo inteiro que esse país não nasceu para ser um eterno país em desenvolvimento. Ele precisa ser um país desenvolvido. Nós chegamos a elevar esse país à sexta economia em 2008. E esse país voltou a ser a décima terceira economia agora. Nós éramos um motivo de orgulho e, por isso, eu sou o brasileiro que mais ganhei título doutor honoris causa pelo que nós fizemos na educação no período que eu fui presidente da República. E isso precisa voltar a acontecer. Não adianta me dizer que o FIER estava custando cinco bilhões, já tinha uma dívida de cinco bilhões. Não tem problema. Não tem problema. Porque no FIER, eu não sei se vocês se lembram, os estudantes não pagavam durante todo o período que estavam estudando. Depois que ele parava de estudar um outro período, do mesmo período que ele estudava, ele também fica sem pagar, ele passava a pagar depois. Ah, mas vai dar o cano, não vai pagar. Isso é muito pouco a gente achar que não vai pagar. Ele não teve nem chance de provar se vai pagar, não. Ele nem arrumou emprego. Mas se o país tem tanta tolerância com os ricos que devem nesse país, por que a gente não tem a compreensão de que um jovem que se formou pode pagar sua dívida? O Brasil... O Brasil tem quase dois trilhões de dívidas que as pessoas não pagam. Pessoas que não pagam imposto de renda. E você sabe que quem isso nega não é trabalhador, porque nele é descontado no olerite. O Brasil tem milhões de pessoas que dão cano na previdência social, que não pagam os impostos, e essa gente deve quase dois trilhões de reais. E eu vou me incomodar com uma dívida do estudante que tomou emprestado 10 mil reais, 12 mil reais para estudar, para se formar? Eu tenho certeza que na hora que esse jovem arrumar o emprego, ele vai cumprir com o compromisso dele de pagar sua dívida. Fazer isso não é só ter fé, é ter crença e dar credibilidade à juventude desse país. A gente não pode achar que todo mundo é culpado. A gente tem que provar que todo mundo é inocente, até prova o contrário, que todo mundo é bom pagador até ele não pagar. Agora, vocês sabem, porque vocês são todos magníficos reitores e reitoras, de que há uma explicação para os números que disse o companheiro Camilo, para o número que disse o companheiro reitor sobre a fragilidade da quantidade de jovens nossos que estão na universidade. Todos nós sabemos por que o Brasil foi o último país a fazer independência, o último a abolir a escravidão, o último a ter voto de mulher, o último a ter voto de adolescente, o último a ter voto de analfabeto e o último a ter universidade federal. Vocês estão lembrados, e eu digo isso sempre para ninguém esquecer, a primeira universidade no Peru nasceu em 1554, a nossa foi em 1920. E não foi porque se queria criar a universidade para o povo estudar, era porque o rei da Bélgica vinha para cá e ele precisava receber um título do doutor honoris causa e precisava de universidade. Então juntou-se várias faculdades que a gente tinha e se criou a Universidade do Brasil. A elite brasileira nunca se importou com a educação do povo. Nunca se importou. Afinal de contas, esse povo era negro, esse povo era índio. Essa gente não precisava estudar, segundo a lógica da elite daquele tempo, não precisava estudar. Eles tinham que trabalhar. só estudava aqueles que podiam ir para Paris, aqueles que podiam ir para Londres, aqueles que podiam ir para Coimbra, aqueles que podiam ir para Madrid, para Barcelona, para os Estados Unidos, ou seja, e a maioria do povo nascia só para trabalhar. esse país nunca será grande se a gente não virar essa página da história e fazer o que nós conseguimos provar, que uma filha de uma faxineira pode ser médica, que um filho de um pedreiro pode ser engenheiro, que um trabalhador de cemitério pode ser diplomata. as pessoas podem, o que as pessoas precisam é chance. E o governo, o que ele tem que fazer é apenas criar as oportunidades. Abra a porta e deixe esse povo entrar para a gente ver como é que a gente vai ter um país altamente melhor do que a gente tem hoje. Porque não é possível que a gente não tenha, sabe, indignação com isso. O Brasil é o país da desigualdade, é da desigualdade no salário, é desigualdade no trabalho, é desigualdade de raça, é desigualdade de gênero, é desigualdade, sabe, entre mulher e homem, é desigualdade na educação, na universidade, no ensino, tudo é desigual. Uns podem tudo e uma grande maioria não pode nada. Uns conseguem juntar bilhões e os outros não conseguem tostões. É esse país que nós temos que mudar. Qual é a explicação do nosso país que é o terceiro produtor de alimento do mundo e o maior protetor de proteína animal do planeta, ter 33 milhões de pessoas com fome, ter 105 milhões de pessoas com algum problema, sabe, de desnutrição e a gente ter pessoas na fila do açougue pegando osso. Qual é a explicação? da mesma forma que eu dizia que a seca não era um fenômeno da natureza, mas a fome causada pela seca era a falta de vergonha de quem governava esse país. A mesma coisa eu digo agora. A fome neste país não é um fenômeno da natureza, porque o Brasil produz alimentos suficientes para o seu povo. o que falta na verdade é dinheiro para as pessoas poderem comprar. O que falta na verdade é a gente qualificar melhor a nossa pequena e média propriedade para que ela possa produzir mais e cada vez com mais qualidade. Não sei se você sabe, a nossa querida e heróica Embrapa só tem 2% de investimento, o resto é tudo custeio. Então você deixou de investir naquilo que é sagrado que é pesquisa. Você deixou de qualificar porque o resultado do sucesso da nossa agricultura a gente deve à Embrapa. Mas a Embrapa também tem que dar um salto de qualidade por isso, ela precisa ter dinheiro e dinheiro para investimento. E nós precisamos aprender uma lógica. Eu estou dizendo isso todo dia, talvez alguns companheiros meus ligados à economia não gostem, mas eu digo todo dia. você não pode falar em educação que as pessoas falam é gasto. Você não pode falar em saúde que as pessoas falam é gasto. Você não pode falar em urbanização de favela que é gasto. Você não pode falar em construir casa que é gasto. A única coisa que não é tida como gasto por essa gente de mercado é o pagamento de juros da dívida. Eles acham que isso é investimento. qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem juro. Na verdade, por quê? A inflação está 6,5%, 7,5%, por que o juro está 3,5%? Qual é a lógica? Qual é a lógica da desconfiança que o mercado tem de tudo que a gente fala de investimento? E eu não vejo essa gente falar uma vez em dívida social. Nós temos uma dívida social de 500 anos com esse povo. É uma dívida milenar quase que nós temos com esse povo. As pessoas nascem pobres, as pessoas ficam adultas pobres, as pessoas morrem pobres, seu filho nasce pobre, morre pobre e a gente não tem uma voz de alento para essas pessoas? Quem tem que estender a mão para essa pessoa é o Estado. Nós vimos o papel do Estado quando quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos em 2008. Quem salvou o sistema brasileiro, o sistema financeiro? O Estado. Quando aqui os bancos quebraram, quem salvou o Estado com o PROE? Agora que vem a pandemia, quem cuidou? O Estado. Então é preciso que a gente não aceite a negação do Estado. O Estado é importante porque o Estado pode ser o regulador da justiça social nesse país. O que é preciso é a gente distribuir os recursos da forma mais correta para quem mais precisa. O que precisa é a gente ter uma reforma agrária para quem ganhar mais pague mais e para quem ganhar menos pague menos. isso? Não é possível que uma pessoa que ganha cinco mil reais pague proporcionalmente mais do que um cara que ganha cem mil reais. É uma política tributária ao inverso. E nós vamos precisar da ajuda de vocês porque nós vamos aprovar isso no Congresso Nacional. e a gente vai ter que contar com pessoas que a gente não gosta com pessoas que não gostam de nós de pessoas que são ideologicamente diferentes mas a gente tem que conversar. Eu ontem ontem numa entrevista que eu dei para a Natuza na Globo News ela perguntou quem era a minha base eu falei a minha base são 513 deputados e 81 senadores porque eles não tomaram posse ainda quando eles tomarem posse nós vamos ter que saber quem vai votar ou quem não vai votar porque não vai ter projeto de interesse do Lula não vai ter projeto de interesse do Rui da Luciana do Camilo do Márcio não os projetos são de interesse do povo brasileiro e nós queremos conversar com todo mundo para votar favorável e nós vamos precisar que as universidades brasileiras discutam isso também hoje nesse mundo do trabalho esse mundo quase que invisível só para vocês terem ideia nos anos 80 eu trabalhava na Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores hoje tem 7 mil trabalhadores e produz o dobro de carro que produzia então a tecnologia é um benefício extraordinário para o país para a produção mas ainda esse benefício não chegou ao povo pobre porque ele perde o seu emprego e ele não tem formação ele vai morar onde? onde ele pode morar na beira de córregos e na beira de encosta então a gente vai ter que discutir esse novo mundo do trabalho esse novo mundo do trabalho as universidades tem que participar junto com empresários junto com sindicatos junto com governo para a gente desvendar o que que a gente vai fazer para colocar essa gente no mercado de trabalho porque do jeito que as coisas vão a gente vai ter uma parte da sociedade não qualificada que não tem o que fazer e é o Estado que tem que cuidar dela e a gente não vai criar os empregos se vocês não participarem o que que é essa essa economia criativa o que que é essa economia sabe do do terceiro setor como é que a gente vai tratar esse pessoal que trabalha de Uber trabalha de motocicleta entregando comida e que pensa que é pequenos empreendedores como é que a gente vai fazer essas pessoas reconquistarem os direitos então eu queria pedir para vocês que as universidades que a gente deseja nesse país ela não esteja preocupada apenas com os problemas da sala de aula é importante que ela se preocupe com os problemas que estão acontecendo também fora da porta da universidade na rua que a gente mora na cidade que a gente mora é esse novo educar que nós precisamos no Brasil então as universidades vão se importar com tudo também e eu acho por exemplo a questão ambiental há 20 anos atrás a questão ambiental era uma coisa de uma elite muito sofisticada hoje não hoje a questão do clima é uma necessidade de sobrevivência da humanidade e isso está no currículo escolar das nossas universidades e está no currículo das nossas crianças nas escolas não está como não está a questão do racismo e se a gente não coloca isso para ser matéria de debate nas escolas a gente não forma a gente não forma a pessoa com lei proibitiva a gente forma a pessoa com educação se a pessoa aprender na idade certa o que é a questão climática e o que é a necessidade de não poluir o planeta a gente está salvo mas a gente achar que a gente vai resolver o problema do mundo proibindo vamos ser francos nem nas nossas casas tem coleta seletiva de lixo são poucos os que tem porque a gente ainda não se deu conta de que o mundo mudou o mundo mudou na universidade o mundo mudou no mundo do trabalho o mundo mudou na nossa vivência em sociedade então eu quero companheiro dizer pra vocês eu tenho orgulho de ter sido o presidente que mais visitei a universidade que mais visitei escolas técnicas nós tivemos um tempo que nenhum presidente tinha coragem de ir na universidade e nenhum nenhum ministro da educação tinha coragem de ir na universidade eu lembro da primeira vez que o companheiro Cristóvão foi na universidade federal de Goiás que os estudantes deitaram na porta e não deixaram ele entrar pois eu nunca tive Camilo nenhuma dificuldade em nenhuma universidade desse planeta e você não vai ter você só vai ter se você tiver medo de conversar com os estudantes e a gente tem que ter força pra encarar todos os problemas não é todo mundo que queria o ProUni viu não é todo mundo não tinha muita gente que não queria o ProUni dizia que a gente tava privatizando a educação era o governo e os companheiros da União Nacional dos Estudantes que ia pra briga e conseguimos provar tinha muita gente que não queria o Fies que a gente tava privatizando a educação mas o Fies colocou quase dois milhões de jovens que não podia estudar pra estudar porque é verdade não foi nós que criamos o Fies o Fies já existia mas acontece que a Caixa Econômica não liberava dinheiro porque o jovem estudante ia lá pedir dinheiro ele pedia um avalista pedia um fiador e você acha nem o pai tem coragem de ser fiador de um filho quando tá na idade de estudar ele não trabalha não tem salário porque que o pai vai ser fiador pra depois ter que pagar não quem é que tem que ser o pai é o Estado e aqui foi uma briga quando nós decidimos aqui quem vai financiar o Fies é o Estado brasileiro a gente vai dar um voto de confiança a nossa juventude e nós colocamos em pouco tempo mais de 5 milhões de jovens na universidade e eu quero que vocês saibam que a nossa disposição é voltar a fazer isso não apenas aumentar a quantidade mas aumentar a qualidade nós precisamos melhorar tudo o que nós fizemos nós temos que fazer melhor e se possível fazer mais eu quero que vocês saibam que a autonomia universitária será garantida nesse mandato nosso inteiro vocês vão ter o direito de ser responsável porque quem é eleito para ser reitor também é gostoso ser eleito mas também deve ser gostoso ter responsabilidade com o dinheiro da universidade com a administração da universidade e com o zelo pela universidade portanto não pensem não pensem que o Lula vai escolher o reitor que ele gosta quem tem que gostar do reitor são os professores da universidade são os funcionários da universidade é a comunidade universitária que tem que saber quem é que pode administrar bem por ele isso eu posso garantir para vocês vocês vão ter e posso garantir para vocês nós vamos fazer reunião anual todo ano a gente vai ter uma reunião para vocês se queixarem para vocês cobrarem para você dizer que está faltando alguma coisa para o ministro explicar para eu explicar e a gente pode continuar divergindo mas de forma civilizada porque a democracia é isso a democracia é a gente conviver na diversidade da forma mais democrática possível então companheiros e companheiras eu estou de volta para junto com vocês a gente fazer muito mais por esse país e eu não falei sozinho vocês é que farão porque vocês é que tem que ajudar e vocês sabem que nós embora derrotamos o Bolsonaro nós temos que derrotar o ódio nós temos que derrotar a mentira nós temos que derrotar o fake news nós temos que derrotar o sanado porque essa sociedade ela tem que voltar a ser civilizada ela tem que voltar a sorrir ela tem que voltar a gostar de música ela tem que voltar a gostar de samba ela tem que voltar a gostar de carnaval ela tem que voltar a gostar de futebol ela tem de voltar a gostar da gente ser humanista a gente ser mais fraterno mais solidário e a gente gostar mais um dos outros afinal de contas nós estamos no mesmo barco que Deus abençoe vocês muito obrigado e até o próximo encontro se Deus quiser tá aí esse foi o discurso do presidente Lula durante encontro com reitores das universidades federais no Palácio do Planalto fique agora com a programação da TV Brasil e até o próximo encontro